Búzios, interior do Rio de Janeiro, um lugar maravilhoso com 27 praias. Mas... tava faltando uma coisinha. O El Mixo Hostels. Aqui temos cozinha, churrasqueira, piscina, uma área de convivência, e além disso, tem uma padaria do outro lado da rua. Vamos conhecer Búzios? Aqui é a Praia da Tartaruva, que fica perto do Ross, que tem uns 15 minutos andando, e chegando você vai se deparar com esse paraíso, que você pode fazer stand-up, pode fazer também mergulho, e aproveitar bastante. Acabamos de chegar na praia e agora a gente tá aqui, na beira da piscina, relaxando mais um pouquinho. E aí 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 E aí